ai para lá tia ele para ver para lá tia ele para ver pegar a cabeça dele ali já era pegar a sua palha na cabeça dele ali já era e aí e aí e aí o cara é cego é cara viu ai bicho tu é doida o cara é cego você pode ser deixa eu puxar aqui para o senhor pega uma água varão para ele pega uma água para ele ai rapaz mas esse bicho é cego só pode ser tá doido eu ainda disse rapaz vai bater quer ver e eu pensava que ele tinha visto misericórdia rapaz mas foi feio negócio meu deus do céu rapaz o cara do caminhão bicho acho que ele vinha conversando pode ser que eu ainda disse vai bater vai bater meu deus do céu meu deus do céu jesus tem misericórdia bicho eu pensei que eu dei incidente de água meu deus bicho e aí abrigu O cara é doido Tá, direto, não é doido Tu é doido E aí? Entrou o que aí na perna do cara? Foi mesmo Só o cara Tá doidinho lá, ó Tive alguma coisa na perna dele também Já que esse cara Descubriu Ai do Céu